Olha só, tinha um caso de uma pessoa que estava devendo dinheiro para outra. Aí a outra cobrou na rede social. Falou, olha só, fulano, caloteiro, não está me pagando, está devendo, toma cuidado na hora de pegar dinheiro com ele. E o que aconteceu? O caloteiro entrou na justiça contra a pessoa a quem ele estava devendo e a justiça deu ganho de causa para ele. Entendeu que o cara que postou na rede social cobrando a dívida estava expondo a pessoa à humilhação. Será que isso seria assim na ética libertária também? Vamos entender esse caso. Essa notícia foi sugerida por PEC Libertário da Barba do Peter no OnlyFans e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Aqui no canal a gente sempre fala sobre como seriam as coisas do ponto de vista libertário, do ponto de vista da ética libertária, porque eu gosto muito de fazer. Essa coisa até traz a informação para as pessoas sobre como é que é a ética libertária, como é que ela funciona. E geralmente, muitas das vezes eu falo que, olha só, a ideia na ética libertária também seria mais ou menos a mesma. E isso não é estranho, porque a ética libertária é just natural. É uma ética que surge realmente do relacionamento entre as pessoas. Então, na verdade, a parte comum entre a ética libertária e o justpositivismo moderno, as leis criadas nos países, elas tendem a ter uma fase que é uma parte que é semelhante. Roubar é errado em tudo quanto é lugar, matar é errado em tudo quanto é lugar. É uma regra óbvia, uma regra que surge naturalmente. Nem precisaria alguém ir lá e escrever que não pode matar outra pessoa, não pode matar o coleguinha. Então, ou seja, a lei acaba seguindo a ética libertária. A ética libertária é anterior à lei. A lei é que ela tem coisas a mais. Esse caso aqui, porém, é um caso que vai contra a ética libertária. Então, vamos ver como é que é a situação aqui. Não tenho, evidentemente, os nomes das pessoas, porque é caso particular aqui, mas foi o juízo da primeira vara da comarca de Guaramirim, em Santa Catarina. Aconteceu o seguinte, tinha o fulano lá, não falo o nome deles, então o fulano A e o fulano B. O fulano B devia uma grana para o fulano A. Não se sabe quanto não é falado aqui. E aí, o fulano A, já injuriado, que não conseguia receber o dinheiro do fulano B, colocou um post numa rede social, não falo também qual rede social, se foi Facebook, Twitter, sei lá, dizendo, olha só, fulano de tal é caloteiro, não me pagou, está me devendo tanto, tome cuidado na hora de fazer negócio com ele. E aí, o outro cara, o rapaz que estava devendo dinheiro, entrou na justiça, falando que não é, realmente eu reconheço que eu estou devendo dinheiro, estou devendo dinheiro sim, mas ele foi injusto comigo, ele espinafrou meu nome para todo mundo. Aí, vários lugares não aceitam mais me vender fiado agora, porque ele avisou que eu sou caloteiro, tem um monte de lugar que não me aceita vender mais. Isso me causou muito prejuízo moral e eu quero indenização. E a justiça deu indenização para ele, falou não que o absurdo, que você não pode, deste modo, reconheço que o réu extrapolou, o réu é quem não tinha recebido dinheiro, né? Extrapolou a seara da cobrança para cobrança vexatória, e assim, reparação por danos morais e coisa e tal, teve que pagar o cara dois mil reais para o cara que estava devendo a ele. Agora, olha a situação, né? O rapaz lá que o devedor, o caloteiro, não pagou a dívida, deu calote e ainda reclamou, ainda ganhou dois mil reais ainda do cara, né? Ou seja, é uma situação realmente complicada. E por que isso seria diferente na ética libertária? Porque na ética libertária existe uma diferença fundamental em relação à maior parte das leis positivadas, que é a questão dos crimes contra a honra. O entendimento na ética libertária é que a sua honra não pertence a você. O que é a honra? A honra, na verdade, ela se divide em duas partes. A honra objetiva, que é a opinião que outras pessoas têm de você, e a honra subjetiva, que é a opinião que você tem de você mesmo. Então, no justpositivismo, o pessoal entende que alguém ofender a sua honra, por exemplo, xingando você, ou dizendo que você é caloteiro, ou, enfim, falando qualquer coisa contrária a você, você estaria sendo ferido. Mas por quê? Porque o justpositivista faz essa confusão. Na verdade, não. A honra não pertence à pessoa. Então, se alguém está espinafrando o seu nome aí no mundo, é azar de quem está acreditando naquela pessoa, porque deveria ver com mais calma, não corresponde à verdade. E mesmo no caso do insulto. O insulto é quando fere a honra subjetiva. Difamação e calúnia são crimes contra a sua honra objetiva, ou seja, com a opinião que outras pessoas têm de você. E injúria, que são os insultos, os xingamentos, é uma ofensa contra a sua honra subjetiva, ou seja, o que você pensa de você mesmo. E aí é outra coisa que eu acho ainda mais absurda, porque se a honra é subjetiva, se é você que pensa de você mesmo, se a honra é sua, então você decide se você aceita aquele xingamento ou não. Você não pode não aceitar, simplesmente ignora. Ah, o cara te chamou de gordo. Você olha assim, não, eu não sou gordo, não, estou bem. Sou fortinho, tenho ossos largos. E pronto, e deixa pra lá, porra. Você não precisa ficar ofendido por algo que outra pessoa falou na sua honra subjetiva. E a honra objetiva também, da mesma forma. As pessoas têm que saber, é uma questão de cultura, de entendimento de como é que funciona isso. As pessoas falarem mal de uma terceira pessoa, não quer dizer que sejam falando verdade, né? Enfim. Mas o pior de tudo, nesse caso, estava falando verdade, o cara realmente era caloteiro, ele não estava mentindo sobre a honra da pessoa, né? E veja, ele acabou fazendo um bem à sociedade. Por quê? Repara como é que o caloteiro não conseguiu mais comprar fiado. Ou seja, ele ajudou vários outros comerciantes a não fazerem negócio com aquele caloteiro. Então, na verdade, do ponto de vista da ética libertária, não tem problema nenhum aqui, não teve nada de errado. Ao contrário, o cara, quem jogou o nome do caloteiro no lixo foi o próprio caloteiro para não pagar a sua dívida. No momento que você não paga a sua dívida, é você que está jogando o seu nome no lixo, meu amigo. Não é a pessoa que está te acusando de ser caloteira. Não, é você mesmo que está fazendo isso. Então, assim, esse caso aqui é um caso clássico de mudança entre a ética libertária e o ordenamento jurídico positivista brasileiro, que eu reconheço, tem outros países também, tem esse tipo de regra, não pode cobrar de qualquer jeito, coisa e tal, de forma vexatória, coisa e tal. Eu não vejo isso como problema não. Pode cobrar sim, na ética libertária você pode. A honra da pessoa, a honra objetiva não pertence à pessoa. A imagem que outras pessoas fazem de você pertence às outras pessoas, não pertencem a você. E esse tipo de problema tende a ficar cada vez menor na era da informação descentralizada e distribuída, porque justamente o que acontecia? Antigamente, por que se tinha tanto esse negócio de crime contra a honra? Porque quando alguém colocava uma informação falsa sobre outra pessoa, era muito difícil você saber a real verdade. Então, as pessoas tendiam a acreditar naquela informação falsa e isso causava muitos prejuízos para as pessoas. Hoje, numa rede social, sim, as pessoas ainda podem fazer isso, podem até lançar isso com muito mais facilidade. Mas, ao mesmo tempo, fica muito mais fácil a pessoa reunir informações de várias pessoas para chegar à conclusão se realmente a pessoa é caloteira ou não. Então, ou seja, a rede social, na verdade, ela permite muito mais informação. É como você combate desinformação, é com mais informação. Essa questão de crime contra a honra surgiu justamente numa época de baixa informação, de baixa capacidade de pegar a verdade, descobrir a verdade sozinho. Hoje em dia, você não tem mais isso. Você combateu esse tipo de crime com excesso de informação, com mais informação disponibilizada. Enfim, está aí, curioso. Mas, de qualquer forma, fica o aviso para o pessoal também. Tem que tomar cuidado com isso. O pessoal pode estar devendo dinheiro para você. Você não pode chamar caloteiro de caloteiro, porque senão você pode ter que pagar a indenização para caloteiro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.